Fala, carinheira! A gente vai fazer mais uma vez a brincadeira. Eu sou o Rafael Rocha. E atrás de mim tem um monte de gente. Eu sou o Rafael Rocha. Eu sou o Rafael Rocha. Bom, não é a primeira vez que tem um monte de gente junto comigo, né? Quando tem esse monte de gente que eu sempre falo, vocês sabem muito bem o que vai acontecer. Quem tá atrás de mim aqui? Quem é isso, gente? Tá todo mundo aqui atrás. Mas, Lucas, o que vai acontecer hoje? Gato Miau! Gato Miau! Vocês gostaram bastante do nosso outro vídeo de Gato Mia. Mas só que hoje vai ser um Gato Mia extremo. Por quê? Não, eu já não sabia. Então, é porque vai ser dentro de casa. E aqui tem vários obstáculos. Tem a porta, tem os móveis, tem a cadeira. A cadeira? A cadeira? Só na parte de baixo da casa, né? Porque subir essa escada vendada não vai dar certo. O que vocês acham? Vocês tomam? Sim! E eu que sou especialista em rodar, vou rodar esse vídeo igual que eu. Peraí, mas me rodar... Tá, não me preparava. Eu já vou indo. Entenda. Pronto. Estou preparado. Um, dois, três, vim. Roda, 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 roda. Gente, eu já tropecei na cadeira aqui. Não sei como é que eu tenho. Já começou? Sim, Rafael. Agora você tem que achar as pessoas pelo seu viado. Então acabou. Vamos lá. Que comecem os jogos. Agora pela primeira vez eu vou falar o Gato Mia vai ser o primeiro. Mas antes todo mundo tem que deixar o like para não poder falar. Porque sem o like eu não consigo. Vamos lá. Três, dois, um. Gato Mia! Nossa, eu falei toda animada aqui. Esses gatos andando esses viadinhos em baixo. Tá bom, eu vou andando um pouquinho. Mas só que eu estou com medo de bater aqui no móvel. Aqui tem um móvel, não tem? Não, tem nada. Cuidado. Achou! Nossa, isso não vai dar certo. É muito difícil. Mas vamos lá. Gato Mia! Calma. Ih, os gatos estão muito espalhados, hein? Mas essa parede aqui é de onde? Onde que eu estou? Ah, aqui. Aqui tem a ca... Ah, Jaci, antes que eu estou. Se eu subir aqui tem um degraulha. Isso. Vamos lá. Eu acho que tem um gato puro aqui que eu estou escutando. Gato Mia! Mia! Calma. Esse gato andou. Ele estava aqui, né? Agora eu fui para lá. Como assim? Andou não, hein, Rafael. O gato só está mudando o tipo sonoro dele. Eu estou tentando se bater aqui. Eu estou tentando. Isso é muito estranho, né? Vai, pode ir, pode ir. Gato Mia! Tá, tá por aqui. Aqui tem um espelho, tá bom. E se eu vim andando para... Calma. O que é isso aqui? Tem a mesa. Aqui tem a descida, né? Pronto. Isso, menino esperto. Gato Mia! Calma. Tem um gato aqui. Tem um gato aqui no banheiro. Calma. Não, eu sei que sou eu. Você tá. Tem um gato aqui no banheiro. Aqui na frente é o banheiro. Não, aqui é a parede. Não. Aqui, cadê? Aqui, ó. Aqui é o banheiro. E eu estou escutando um gato aqui dentro. Gato Mia! Quê? Não tem gato aqui dentro? Como assim mais não é possível? Gato Mia! Não tem gato nenhum aqui dentro mesmo. Eu nunca não acredito. Até agora não sei nenhum. Esse está sendo a minha pior partida de Gato Mia. Gato Mia! Tá chegando perto. O gato. Aqui é o banheiro. Gato Mia! Não sei eu pedir. Não sei o gato. Mas é muito bom assim. Mas eu não faço a minha ideia de onde eu esteja. Gato Mia! Mia! Tá. Eu escutei. Tem um... Ah, espera aqui. Tem a mesa de vidro. E aqui tem um gato. Por aqui tem um gato. Gato Mia! Mia! Tem um gato aqui? Será que tem um gato pra gente? Ah, não sei. Eu tô com essa dúvida agora. Gato Mia? Tá, aqui tem um gato. Aqui na minha frente. Vem aqui na minha frente, né, produção? Vai. Pergunta quem é o gato. Gato Mia? Calma, agora eu tô um pouquinho em dúvida. Quem é o gato Mia, Rafael? Ah, eu acho que é minha irmã. Errou! Gato, pode sair. Não acredito. Primeiro gato. Próximo, vai. Pega o gato Mia. Gato Mia. Calma. A minha irmã tá aqui. Por isso que eu confundi. Porque eu escutei a vozinha dela. A minha irmã tá por aqui, não tá? Não sei. Gato Mia? Não. Tá, a minha irmã tá aqui. Tá aqui do meu lado. Acertou! Pega assim, fácil. Pega aí, Giovana. Pronto, vamos pro próximo. Pega o gato Mia. Gato Mia! Não, calma. Esse gato aqui já foi. É a Giovana que tá falando aqui ainda? Vai, pede o gato Mia. Gato Mia? O que? Tem um gato aqui. Eu não acredito nisso. Tem um gato dentro do armário. Gato Mia? É. Que gato é esse aqui, gente? Calma. Por acaso, é humildindo? Errou! Pode sair, gato. Pode ir. Pra outro esquadarijo. Vamos, Rafael. Porque você errou. De três anos, eu tô ruim, Rafael. Eu acho que a gente tá muito ruim. Esses gatos estão cada vez enganando mais. Vamos, Giovana. Ajuda ele, Giovana. Ó, irmão, a gente tá saindo da cozinha. Fomos para a minha sala. Agora minha irmã tá sendo minha tutora. Mas vamos lá. Gato Mia! Ah, tem gato pra cá. Irmã, não me deixa bater em nada, tá? Por favor. Porque é muito ruim andar assim vendado dentro de casa. Ó, na sua frente tem um sofá. Sofá? Por quê? Como assim? Onde tem sofá? Aqui um pouquinho mais em frente. Ah, tá. Você vai bater nele. Tá, eu vou precisar de novo. Ai, bateu. Tem um sofá aqui mesmo. Sofá. Vamos lá. Gato Mia! Calma, que tem gatos. Tem gatos espalhados. Tá ficando difícil pra você, hein, Rafael? Mas eu não faço noção de onde eu estejo. Onde que eu tô? Você tá... Na sala. Aqui, ó. Aqui é o sofá da parte grande do sofá. Ah, aqui você faz. Ai, vou descansar um pouco. Que descansar, Rafael? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, moleque. Esse aqui é a parte grande. Ah, mas... Ai, entendi onde que eu tô. Agora vai aparecer. Pede mais uma dica do dia. Peraí, por acaso tem algum gato embaixo da escada? Não sei. Pergunta. Gato Mia? Miau! Tá, eu acho que não tem, mas tem um pra cá. E ele deve estar atrás da árvore de Natal. Soltou certo. Vamos vir pra cá. Irmã, eu tô fazendo nada de tal, né? Você tá na frente da cadeirinha. Da cadeirinha? Aqui, ó, a planta. E a árvore de Natal é aqui. Pronto. Assim, a árvore de Natal. Gato Mia? Miau! Ah, tem um gato aqui. Eu estava certo. E agora eu tenho certeza. Depois de errar que era ele duas vezes, é o meu Dindo. Ai, você tá? Vai, Rafael. Aê! Agora tem mais quantos gatos que estão a encontrar. Cadê o gato? Tem que ver. Eu achei o gato agora. Vai, Rafael. Pede de novo o gato Mia. Gato Mia! Nossa, mas tem má. O que é que deu pra gente? Tem chiquinhoinho por aí. Pede de novo. Vai, Rafael. Ó, escuta bem, Gatinho. Escuta. Gato Mia. Gato Mia. Não vale subir a escada. Combinado, vai aqui embaixo. Não tem ninguém aqui em cima? Não pode subir a escada. Então eu vou voltar pra cá. Gato Mia! Mas esses gatos estão tristes agora. Sempre que chega essa parte do final do jogo, os gatos ficam tristes. Pede, pede, Gato Mia. Eu vou gritar. Gato Mia! Tá, tem um gato aqui. Eu tenho certeza, mas eu não quero bater em nada. O que foi isso? Isso foi um gato? É que fui eu. Tá bom, então. Você tá me atrapalhando? Olha, olha. Gato Mia! Tem uma pessoa. O que? Por que eu virei pra trás do nada assim? O senhor tá te ajudando. Eu tenho um gato pra ir. Ah, mas como assim tem um gato aqui? Gato Mia! Tá ouvindo? Tem um gato aqui embaixo. Eu tô ouvindo, mas eu não sei onde ele tá. Eu não faço ideia. Vai, Rafael, que você chega. Gato Mia! Gato Mia! Então você tava aí embaixo. Eles me enganaram. Tá bom. O gato que tá aqui embaixo da escada é a minha tinda. Acertou! Eu sabia que era ela que tava por aqui, mas eu não sabia onde. Agora só falta então o seu pai e o Lucas. Nossa, mas eu tenho que estar aqui embaixo. Espera aí, eu vou fazer ela. Ô, irmão, agora eu vou te dizer que esses gatos estão mais difíceis do que o gato que tava aqui embaixo da escada. Tá bom. Gato Mia! Tem um gato por aí. Ó, aí eles me enganaram. Por aqui. Gato Mia! Tem mais um gato. Tem dois gatos por aqui. Então, duas piadas distintos. Cadê? Eu quero achar a mesa. É um rolar que te diz. Gato Mia! Deus, gato, por trás. Eita, que quase que eu derrubei essa peça aqui que eu nem sei o que que é. Gato Mia! Por que que esse gato tá depressivo? É porque ele tá miando. É um rolar que você tiver de psiquiatra porque tá difícil a situação dele. Ele tá miando, é. É a gato Mia. É a planta. Bota a planta pra sua dílula. É a planta. É a planta. Vai acabar com a minha se ela saber disso. Ajeita, Giovanna. Dílula, se você tiver vendo esse vídeo, eu não interrompei. Tá. É gato Mia! Tá. Aqui atrás tá o Lucas. Quebrei. Que que eu quebrei? Não, vou tirar. Mas eu acertei que o Lucas tá aqui atrás. Acertou! Calma, agora eu tenho que encontrar o meu pai. Não vou pra ele não vou deixar de vencer assim. Acertou! Claro que eu acertei essa. Eu, tá. Você não sabia onde que eu tava. Você tinha que ver onde que eu tava. Lucas, mas como que eu vou te ver vendado? Não tem como. Eu vou achar o meu pai. Vamos lá. Gato Mia! Calma, o meu pai caiu. Que tamanho? Rafaela, eu não vou mais te ajudar mais. Você que se viu. Viu? Mas eu tô escutando a voz daqui, da Elisa aqui. Como assim? Não tô entendendo mais nada. Gato Mia! Ué, gente. Acho que tá meu pai. Será que ele tá embaixo da mesa? Eu não acredito. Será que ele fez isso? Gato Mia! A gente tá vendo a minha cadeira balançando. Ou foi eu? Quem tava entrando lá? Ou foi meu pai? O meu pai tá embaixo da mesa por acaso? Sim! Acertou! Eu não acredito! Acabou! E o vencedor da segunda edição de Gato Mia do canal Irmão de Rocha foi... Vai! É meu prêmio! É meu prêmio! Que prêmio? Ninguém conversa nada de prêmio. Que história é essa? Eu acho que foi assim. Você tá achando que é assim? Ué, gravou o vídeo. Isso aí. Acabou. Tô brincando. Na verdade, tem um prêmio. São muitos dinheiros! Mas é só o vencedor da segunda edição de Gato Mia do canal Irmão de Rocha foi... O grande vencedor vai ganhar muito dinheiro. Ele vai ganhar duas notas. É só isso? O resto é meu. Muito legal. Não. O resto é meu. Isso aqui é... Porque eu que fui... Só isso? Claro! Mas você ficou vendado e saiu batendo em tudo? Não. É, você só ficou lá embaixo da mesa que foi um trabalho muito mais fácil. Então tem que valorizar o meu trabalho de procurador também. E eu tenho que ganhar dinheiro. Não! 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 Eu acredito!